Agora fechando o carro BNDES, deste domingo nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro porque você quer e nesta semana você vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro porque as melhores ofertas estão aqui, Pablo, bom dia! Bom dia, Fábio, como sempre, as melhores ofertas Volkswagen da cidade aqui na Vox Veículos. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta da Vox Volkswagen na linha zero quilômetro para esta semana tem o Vox 1.6 Connect completo a partir de R$ 49.990, Pablo! Isso mesmo, Fábio, esse carro está com bônus de R$ 7.000 e ele é completasso. Roda de liga, sensor de estacionamento, farol de neblina, controle de sono volante, rádio com espelhamento celular, o mais top da categoria. Para esta semana na linha zero quilômetro da Vox, Volkswagen tem o Jetta TSI, todas as versões com bônus de até R$ 7.000 mais taxa zero. Isso mesmo, Fábio, um carro completasso, com controle de tração e estabilidade, taxa zero em 18 meses e bônus de R$ 7.000. Para você que quer um carro turbo, vem para cá, que aqui é o melhor negócio. Para você que quer um Volkswagen zero quilômetro, vem para a Vox, Volkswagen, porque nesta semana tem o Up TSI com bônus de fábrica, mais taxa zero. E mais, para esta semana, tem Gol Track completo a partir de R$ 46.590, Pablo! Isso mesmo, o Gol Track, o Gol mais completo que existe hoje na categoria, a pronta entrega aqui na Vox, todas as cores, o mais completo deles. Fechando as ofertas da linha zero quilômetro da Vox, Volkswagen, para esta semana tem um novo polo, todos os modelos à pronta entrega. Isso mesmo, você vem para a Vox, Volkswagen, da 15 de novembro e leva o seu polo na hora, a partir de R$ 49.990. E você, quer conhecer o polo com painel digital? Temos a pronta entrega aqui na loja, três modelos, o branco top, o preto e o prata tungstênio. Vem para cá! Muito bem! Quer levar um Volkswagen para a sua garagem? Então esta é a hora! E o local é aqui na Vox, Volkswagen, da 15 de novembro. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã. Todos os domingos nós estamos aqui na Record com as melhores ofertas preparadas para você!